Olá, tudo bom? Tudo bom? Eu espero muito que sim, você venha fazer limpeza no seu aparelho de ouvido. Ah, tá. E também venha trocar a pilha. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, que dia foi a última vez que você esteve aqui? Ou melhor, você se lembra? Se você se lembrar, fica mais fácil pra mim. Ah, tá. Faz três meses. Ah, sei. Então, já tá na hora mesmo de trocar as pilhas. Agora, eu vou trocar as pilhas e vou fazer uma limpeza no seu aparelho, tá bom? Então, vamos lá. Tira por mim, por favor. Agora, você tira o aparelho, pra eu poder, opar. Isso, pode tirar primeiro do ouvido direito. Depois, eu vou pedir pra você tirar do ouvido esquerdo. Que se você tirar os dois de uma vez, aí não dá pra você ouvir o que eu vou explicando pra você, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha no seu ouvido, pra ver se não tem nenhuma infecção. Então, se tiver infecção, temos que tratar com antibióticos e você não vai poder usar o aparelho no ouvido que está inflamado, tá bom? Porque você está se queixando de dor, vamos dar uma olhadinha, pra ver como que está. Não se preocupe que não vai doer, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Dá seu ouvido direito, isso. Olha bem, tá com um pouquinho de pus. Eu vou deixar seu aparelho limpinho e com a pilha nova. Depois, você retorna aqui, daqui 15 dias, pra eu dar uma olhada novamente. Gente, pra ver como está, pra você voltar a colocar o aparelho, tá bom? Agora, deixa eu dar uma limpada aqui, tá? Você tá me ouvindo só com um aparelho, tá? Ai, então tá bom. Tá bom. É vários processinhos que eu tenho que fazer aqui. Eu vou pegar a pilha, tá? Eu vou pegar a pilha nova, pra estar colocando. Não se preocupe, que vai dar tudo certo. Sim, você vai tomar o antibiótico daqui 15 dias. Você vai voltar, não vai ter mais nada. Esse antibiótico que eu recebi pra você é muito bom. É tira e queda. Prontinho. Prontinho. Olha bem, eu vou pedir pra você colocar o aparelho só pra você me ouvir, porque você vai ter que tirar o outro. Então, você coloca o que eu limpei, droguei a pilha, só pra você me ouvir. Depois, você tira que o seu ouvido está empravado, como eu disse pra você, tá bom? Isso. Coloca, encaixou direitinho. Ó, você tá me ouvindo? Deixa eu testar a pilha que eu coloquei nova. Você tá me ouvindo? Tá. Tá me ouvindo? Tá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, tá. Então, tá bom. Agora eu vou limpar o outro aparelho, tá bom? Lembrando que você vai ter que tirar esse e guardar a pulsa pra voltar daqui 15 dias, pra eu poder dar uma olhada no seu ouvido e você retornar a usar o aparelho, tá bom? Então, no caso, você vai embora só com um aparelho no ouvido. E o outro que tá emplamado, você vai cuidar, tratar, fazer tratamento. Depois, você vai voltar pra eu dar uma olhada, tá bom? Tá bom? Combinado? Tá bom. Eu já fiz a limpeza, agora eu vou trocar a pilha, tá? Fica calma. Você parece que está tão nervosa. Relaxa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora, você pode tirar o outro e colocar esse, tá? Você tira o outro que eu limpei, troquei a pilha e coloca esse que eu terminei de limpar também e trocar a pilha, tá? Você coloca na bolsa, como eu disse pra você e daqui 15 dias você retorna pra eu dar uma olhadinha no seu ouvido pra você voltar a usar, tá bom? Isso bem, você entendeu? Isso, isso, isso mesmo? Sim. A aula em médio, sim, você encontra no postinho. Sim, então o postinho tem, você vai pegar gratuitamente, tá bom? Deixa eu... Vou fazer a receita aqui pra você. Deixa eu pegar minha maleta. Então bem, espero que vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, que é muito importante pro canal. Compartilhem muito, muito, muito nas redes sociais. Com seus amigos, tenham todos boa noite. Até o próximo vídeo.